A Segunda Guerra Mundial estava no auge na Europa em 1943, quando a cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, recebeu uma visita que ajudaria a mudar o rumo do Brasil e do mundo. A bordo de um hidroavião, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, aterrizou no rio Potengi, nordeste brasileiro, para uma reunião com o então presidente Getúlio Vargas. O presidente dos Estados Unidos, o Franklin Roosevelt, veio aqui para tentar convencer o nosso presidente, Getúlio Dornelio Vargas, para que o Brasil tivesse uma participação maior na Segunda Guerra Mundial. Estava em estado de guerra, pela lei, pela Constituição, aprovado, tudo, mas não havia efetivamente uma participação bélica. Então, o Getúlio disse ao, explicou ao Roosevelt, que as forças armadas do Brasil não estavam preparadas para entrar efetivamente num teatro de operações. Então, o Roosevelt prometeu que as forças seriam equipadas, a marinha ia receber navios mais rápidos, de patrulha, para colaborar nos deslocamentos dos comboios. A força aérea iria operar na Itália, o que ocorreu, o primeiro grupo de caça. Do encontro Roosevelt Vargas saíram os compromissos de o Brasil entrar na guerra contra o nazismo, com a FEB, e a transformação de Natal na maior base americana do Atlântico Sul. Construída em uma fazenda a 12 quilômetros da cidade, o Parnamirim Field, campo de Parnamirim, virou trampolim para milhares de voos de combate e auxílio às tropas aliadas que patrulhavam as costas brasileiras. E que, dois anos depois, em 1945, derrotaram a Alemanha, Itália e Japão. Essa reunião tratou exatamente isso, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, de uma forma mais, assim, intensa. As tropas passaram a combater no local mesmo, que se chama teatro de guerra, uma participação muito mais ativa, positiva. Então, é um evento que ocorreu que merece ser sempre rememorado. Após uma reunião de trabalho no final da manhã do dia 28 de janeiro, quando acertaram também que o Brasil teria a pioneira siderúrgica de Volta Redonda, Roosevelt e Vargas passearam pela cidade e visitaram Parnamirim. Agora, um passeio organizado pela Fundação Rampa, de Natal, revive o encontro histórico, percorrendo locais vistos pelos dois líderes há 70 anos. Todo ano, reúne o pessoal na rampa, aí, banda de música e aquelas viaturas antigas, chips, caminhões, aí fazem uma carreata pela cidade, explicam à imprensa que é convidada, a finalidade daquilo é relembrar o encontro que hoje estão chamando de o encontro do Potenti. Eu estava aqui em casa, quando ele passou e se encontrou, eu fui para ali para a esquina, que eu tinha muita vontade de conhecê-lo, fui para ali para a esquina. Ele vinha de jipe, aí pararam na esquina, eu estava na esquina com uma amiga minha e a gente ficou esperando. Ele fez assim com a mão, acendou com a mão. Os americanos chegaram aqui, salve de ano, no dia 28 de janeiro de 43, foi considerada oficialmente essa data. Eu tenho essa data, se malveio na cabeça, eu tenho uma memória relativamente boa. Esse é o dia da chegada do Russo, então? Do Russo? Porque o Russo chegou na Casa Blanca, na conferência que tinha tido. E nessa altura, de sigilo, é o que se dizia, nem o governador sabia que ia ter essa área. E foi dentro do Rio para ter fim. Nós estávamos sentados lá perto de casa, ali, quando o movimento de militares, e carro do exército, né, da Maria, ali, aí eu pedi permissão do meu pai para ir lá olhar o que é. Aí, chegando lá, eu terminei a uma pessoa, o que é que está havendo aí? Eu disse, é o presidente Atulio Vargas e o presidente dos Estados Unidos, que estão ali, eles vão sair para Parnamirim. A histórica visita de Franklin Roosevelt a Natal encerrou um período de flerte do ditador Vargas com os nazistas, que vinha desde os anos 30. Natal era o ponto mais próximo da África e tinha uma estação alemã da antiga empresa Condor, bem ao lado da estação da americana Paner. O curioso é que vizinho aqui, ali, antes da ponte, onde está aquele matagal, depois dos coqueiros, antes do matagal, ali era a estação da Condor, Sindicato Condor. Onde estávamos os alemães? Era filial brasileira da Lufthansa alemã. Então, eles usavam só material alemão, avião alemão, radar, radar, modo de dizer, telecomunicação, rádio, tudo alemão. A maioria dos pilotos eram alemães, praticamente tinha meia dúzia de pilotos que eram brasileiros, só se falava em alemão. Eles até não conversavam muito com o pessoal da cidade, não tem quase nenhum contato deles com o pessoal da cidade. A cidade não era tão perto daqui, não chegava aqui. Tinha um vazio aqui no meio ainda. Aqui era tipo a beirada mesmo da cidade, a periferia da cidade era aqui. Os americanos e os alemães eram vizinhos. E conta a lenda que quem ajudou os americanos a se instalarem nesse lugar aqui foram os alemães. Que eles que falavam com o pessoal da Panam, que tinha esse lugar e tal. Porque antigamente a Panam, a Panair, quando voava em Natal, eles tinham um flutuante no rio, bem lá pra cima do rio. Então, o avião parava no meio do rio e eles iam de bote pra margem. O que os americanos fazem aqui nessa área, que já era a área de estacionamento das aeronaves, a rampa e a parte vazia que tinha ali do lado, eles criam a base de hidroaviões da Marinha Americana. Que funciona até quando, Fred? Ela funciona até 45, até junho de 45. O americano foi reclamar ao conso. Ah, e tem um brasileiro aí, que é comerciante, me vendeu um papagaio cego, um bicho cego, não sei o quê. Vamos lá ver quem é. Aí lá vem os MPs. Ele era de profissão, ele era barbeiro. Mas ele foi trabalhar na base americana, porque o americano empregou muita gente aqui. E o Zé Aranha foi pra ser barbeiro, mas eles só chegaram lá pra fazer beber. Aí o americano botou pra fora. Então pegaram, aí o conso disse, o senhor vendeu aqui com o meu patrício aqui um papagaio, um papagaio cego, disse que é cego, não sei o quê. Aí virou e disse, mas espera aí, o senhor queria um papagaio pra falar ou pra levar pro cinema? O senhor vendeu aqui? Obrigado.